O Billy, você pode se sentir mal por tirar a vida de um animal, mas... Toma! O que mais a gente vai matar? Você puxou ao pai. Ah! Legal! Vamos ver! Ih, caramba! Uhul! Bom, quer dizer que acabou a munição, moleque. Hora de tirar a Dolorosa da bolsa! Diversão de calibre grosso! Ei, seu leite, está fora da validade. É o quê? Se ferrou! Renovem! Renovem!